Na hora que eu coloco você aqui, apaga você, tem algum erro aqui, eu não sei, estou sabendo o que é. Tá vendo aí? Não, tá carregando. Não, tá algum erro aqui no OBS. O meu OBS não tá mostrando você aqui. Deixa eu apagar a minha aqui pra ver se aparece a sua. Não, cara. Que rosca é essa, velho? E a outra eu fiz tranquilinho, bicho. Aí sumiu até o meu e agora aparecer você. Galera, vou ver se eu corrijo o que é que tá acontecendo aqui. Já já eu volto com alguma notícia pra vocês. Se vocês estão aí escutando, tem umas seis pessoas aí esperando já, Julio. Então eu vou ver se eu corrijo aqui. Tá, galera? E volta agora. Pera aí, um momento só. Coloquei como não listado agora. Mas tá... E a conexão tá parecendo boa aqui, entendeu? A conexão tá excelente. Daqui do meu lado eu acho que não tem nada de... É, eu vou fechar o OBS e abrir de novo aqui. Tá conectando aqui de novo. E ele tá conectando e tá... E não tá exibindo as nossas imagens. Deixa eu te mostrar aí como é que tá. Eu coloquei como não listado. Estranho, viu, velho? Vou trocar o computador aqui. Beleza. Apareceu aí pra você já? Não. Tem só a tela do... Não apareceu tu ainda não? Não, tá sim. Eu acho que você tá na outra, não é não? Não. Só dá pra ver você, gatinho. Cara, que live de rosca é essa, bicho? Deixa eu abrir aqui no meio. É, agora eu tô vendo aqui. Tá tranquilo aqui no meio. Eu acho que você tá no... 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 No errado aí. Peraí, vou fechar então. Eu acho que você tá no... No errado aí. Peraí. Eu vou botar ele em público agora. Deixa eu deixar ele em público. Aí, cara, já... Vamos lá. A gente agora foi, hein? Não. Que coisa? Caramba. É. Eu acho que você tá no... Acho que você tá no... Ó, eu tô aqui no teu aqui, ó. Eu acho que você tá no... Já tá aí, já vendo. Já tá aí, já vendo. Já tá aí, já vendo. Pra mim, a Calhara já tá vendo. Pra mim, a Calhara já tá vendo. Ai, ai, ai. Fala, galera. Tem alguém acompanhando aí? Deixa eu ver os dados analíticos aqui. Essa live está de rosca, viu, galera? Eu acho que você entrou na outra live porque eu criei. Eu encerrei essa e criei outra. Jadir, está ouvindo beleza aí, Jadir? Responde aí para mim. O Anderson, já está o Jadir, Anderson, o Biraílton. Está uma galera aí já. É isso, precisa recarregar. O Anderson está falando, precisa recarregar aqui. Desculpa aí, galera. Aconteceu algum... Algum bug que só acontece quando você vai fazer uma live. Então, tinha preparado algumas coisas aqui com a câmera aqui, mas vamos deixar desse jeito que está para rolar aqui para o Júlio apresentar um pouco do trabalho dele aí. O Júlio entrou na comunidade tem um pouco mais de um ano, né, Júlio? É, um pouquinho mais de um ano. É, e ele desenvolveu um aplicativo aí do ramo de pets, do ramo para animais de estimação. E achei bem bacana a ideia dele, achei bem massa mesmo. E o Renato mostrou lá no Instagram dele. Eu vi pelo Instagram do Renato e achei super bacana. E falei, não, vou chamar o Júlio para fazer uma live lá comigo, ver se ele não quer apresentar esse projeto dele. E aí, está aí o Júlio. Se apresenta aí, cara. Fala aí para a galera de onde é que você veio, para onde é que você vai. Viu? Fala aí para a galera. Beleza, bom. Boa noite, galera. Bom, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, né? E, primeiramente, obrigado, né, pelo convite, né, de participar da live aí. E mostrar um pouquinho do meu mundo no coach. Isso aí. Então, é, bom. Eu conheci o Bubble, né, por um... Vou contar a historinha aqui para vocês. Em março do ano passado, um amigo meu e o sócio dele, e um outro amigo em comum deles, queriam criar um sistema de consultoria ambiental. Sistema não, né? Eles queriam um site que pudesse ajudar eles na consultoria, né? Nas consultorias. E aí, como eu só sabia o WordPress, né, eu fui tentar fazer isso no WordPress. Só que o WordPress, assim, ele... Tudo é plugin, né? Você tem que ter um plugin para fazer isso, um plugin para fazer aquilo. E cada um tem o seu preço, né? E não é... Alguns não são baratos, né? E, assim, ficou meio que inviável. Eu tentei várias coisas aí, né? Assim, você perde muito tempo tentando, tentando. Aí, onde está um plugin e ele não funciona? Aí, você junta dois plugins, os dois não são compatíveis. E aí, eu acabei fazendo... Tipo, eu vou deixar o WordPress de lado, vou buscar outra alternativa. Aí, ali, mexendo no Instagram e tal, apareceu o banner do Renato. Do Renato. O Renato está em todo lugar, pô. O Renato é impressionante. Parece aquele cara do curso de inglês. Ele vai aparecendo... Agora ele foca direto. Então, e aí, eu falei, não, o que é isso? Não pode? Não, não pode. Não existe esse negócio. Como vai fazer um negócio sem plugin? Não, não. Não pode ser possível. E aí, eu peguei e... Entrei, assisti alguns vídeos dele e tal. E aí, eu tenho contato com ele e falei assim, ó... Isso é seguro? Então, eu fiquei pensando, poxa, qual segurança que eu vou ter se essa empresa não vai fechar, vai pagar, vai acontecer alguma coisa. Aí, ele mandou um textão lá pra mim, no e-mail, explicando, ó... Não é assim. Eu vou ver uma empresa que, se acontecer alguma coisa, ela abre o código dela. Então, tem toda uma segurança, né? Aí, eu falei, bom, então, já estou mais seguro pra tentar me aventurar no banco. Aí, eu peguei e comprei o curso dele, né? E comecei a fazer, tipo, pequenos aplicativos, sabe? Alguma coisa, tipo... Não aplicativo, mas... Fazer com que eu tivesse uma empresa, se a empresa tivesse funcionários que faziam parte dela e que ele conseguisse acessar. Peguei uma parte também de como criar QR Codes. e aí, se eu olhar o meu bubble, está cheio de... Cheio de aplicativo. É, cheio de aplicativo ali. O meu, eu acho que tem mais de 100, cara. A última vez que eu contei, tem uns 90 e poucos. Contei, mas não tem muito mais ou menos. O meu não chegou aí, sei lá. E aí, eu... Bom, aí, eu falei, poxa, olha a diferença, né? Porque o WordPress, só pra você fazer essa parte de cadastrar o cliente e ele ter acesso a tal área do site, pelo meu Deus, é muito plugin. Não, é outra coisa. Quando eu vi aquilo, quando eu vi a facilidade, que é mexer com o bubble, aí foi a perdição, porque... É, é a perdição mesmo, cara. Não, eu viciei. Eu viciei no negócio. Eu não paro agora de mexer. E você está mexendo, você está... Às vezes, você está parado. Você sonha, cara. Você sonha? Porque é o sonho. Eu estou quase todo dia. Eu já acordo assim, poxa, se eu fizesse aquilo... É, você vai ligando uma coisa na outra, já. Você vai... É isso mesmo. Aí, eu consegui fazer pra eles, o que eles queriam. Eles pediram que tivesse uma área onde as pessoas, os clientes abrissem ocorrências, pra dizer, olha... Eu tenho uma ideia, mas eu não sei, de consultoria ambiental. Tem um condomínio, e o condomínio entrou uma cascavel lá. Aí, eles vão e falam, olha, a cascavel entrou, por quê? Porque o cara desmatou a mata lá, não sei aonde, e a cascavel foi pro seu condomínio. Então, tem que pegar ela e levar até o lugar onde ela possa viver lá. E aí, então, tem que abrir ocorrências. A pessoa fala, olha, tem um saguí aqui na minha casa, tal. Aí, eu falo, olha, o que tem que fazer, tal. E aí, eu consegui fazer isso com o bobo. Demorou um pouco, essa parte de ocorrência demorou um pouco, porque eu até então não estava naquela parte assim, mais técnica do, sabe, os mais complicadinhos, os acessos mais complicados, né. Mas, consegui fazer, tudo funcionou. E aí, o legal é quando o negócio funciona, cara. Você vive funcionando. E você já, você tem esse aplicativo funcionando aí já? Sim, sim. Ah, bacana. É o jogo da biodiversidade. Bacana. Ah, eu lembro, cara. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Ficou bem bacana mesmo. É, ele está aí. Ele é mais pra empresas e condomínios, né. Mas também ele é vendido pra pessoa física também, tem uma chácara, uma fazenda ali. E, assim, depois que eu criei esse sistema, a gente está com ele lá no ar e tal. Aí, como eles são veterinários, a gente começou a fazer reuniões, estava conversando o que a gente poderia fazer, né, de diferente, é um aplicativo novo e tal. E essa ideia do Allshey, ela era, no princípio, uma ideia de criar um marketplace. Era pra vender produtos, pets lá dentro e tal. A gente ia ter essa ideia antes de criar o biodiversidade. Bom, assim, a gente deixou guardada lá e, assim, que tudo resumiu o biodiversidade, estava tudo certinho funcionando, e a gente voltou de novo pro Allshey. E aí, a gente viu que tinha uma demanda por... Ah, poxa, se você pegar uma carteirinha do cachorro lá de vacinação, é um papel. E aquilo ali, às vezes, você leva pra vacinar, você deixa em algum lugar. Você perde, cara. Não, perde. Aí você vai vacinar, de novo, tira outra. Aí, você começa com uma carteirinha, não dá. E a gente, né, teve essa ideia de criar um aplicativo de Agenda Batch, a princípio. Então, não tinha a ideia do QR Code ainda. Mas, aí, claro, eles são veterinários, então, você tem todo aquele, né, respaldo que tá ali profissional, o negócio sendo feito por profissionais, né, da área que entendo o que tá fazendo. Então, eu fico bem técnico, foi bem legal. E, eu não entendo nada, mas ela tá lá, tem que tomar V10 tanto tempo. já mostra a data certinha, né, do... Ele mostra tudo, que você coloca ali, o seu veterinário vai sempre falar pra você o que você tem que fazer, né, e aí você vai acompanhando, vai deixando ali e ele vai te avisando. E depois que a gente já tinha a ideia de como ia fazer isso, várias reuniões, a gente, eu vou lá, como a gente fazia, eu ia lá, fazer uma reunião, falar, olha, a vacinação vai ser assim, assim, sabe, beleza, eu ia lá, voltava no bubble, aí eu, olha, pensava assim, como eu vou fazer isso no bubble? Porque você, você começa a, é toda a lógica, né, é toda a lógica, você pensa, se eu clicar aqui, vou fazer isso, e se eu arranjar uma, colocar uma data aqui, eu tenho que fazer isso, e você vai conectando, você vai vendo que vai, você vai, vai criando, vai criando, e o negócio vai funcionando, vai ter mais legal, de mencionar. e aí a gente chegou num estágio lá que estava tudo pronto e tal, e a gente tem a sua, poxa, tudo o que se faz hoje tem um key code, né, você vê que tem até, tem produtos, tem comercial de TV, tem um key code. Todo lugar, tem todo lugar agora. e assim, é diferente, há uns anos atrás, isso aí, o pessoal falou, mas quem, o que que é esse negócio, eu ia no mercado, eu até tinha alguns lugares, que eu acho que eles faziam, o controle interno, você fala, mas o que que é esse negócio aí, né, aí você, e a maioria dos celulares, não liam ainda, né, hoje a maioria lê. quase todo celular hoje, a câmera já lê automaticamente, né. Sim, sim. Aí, assim, isso não é novidade, existem outros concorrentes, nossos, né, que fazem, que fazem muita coisa. Mas não é no code, cara. É, não é no code, nenhum no code. É, pois é. Eu olhei para vocês, não, nenhum. E aí, o que é legal, porque a gente pensa, poxa, eu podia ter, usar o QR code, né, gerar esse QR code e fazer a comunicação com o aplicativo. aí, poxa. Sensacional, né? Aí, veio para o Júlio e falou, Júlio, é, como é que faz isso? Aí, vai lá o Júlio quebrou a cabeça de novo. Aí, eu fui lá, a hora que eu vi como funcionava, você vê funcionando o negócio, perfeito, perfeito. E aí, a gente fez essa comunicação, então, a gente tem o, o QR code, quando você faz a leitura, você tem ali, algumas opções, né, que a pessoa pode procurar o, o, pode clicar para autorizar, a mostrar onde o animal está ali, no Júlio, o QR code, né, só que, quando precisa de autorização do usuário no celular, então, o cara tem que autorizar, senão, não vai. A gente queria que lesse e já desse a, essa localização, só que não é possível, porque, de qualquer jeito, você tem que autorizar, né? e aí, você tem uma área para entrar em contato com o veterinário, com o dono, o dono, né, o tutor, a gente fala do doutor, e, tem uma outra área que você clica, você passa uma senha para o veterinário, e o veterinário tem os mesmos dados que você colocou ali na agenda, tal, todas as vacinações, as datas, só que ele não pode alterar, então, ele só exibe para ele ali. Entendi, bacana, bacana. Para ele acompanhar, ele não precisa, ele fala, não, qual foi a última vacina que ele tomou, ele só faz ele mesmo, já vê ali, antes do paciente chegar, já vê logo, né, o que é bacana, bacana. Às vezes não é o mesmo veterinário, porque tem veterinário que tem sistemas que guardam tudo ali, mas às vezes não é o mesmo, ele não come ali. Bacana, bacana. Deixa eu mostrar aqui para a galera, mostrar o, acho que eu estou aberto aqui, deixa eu mostrar o, o Alshay aqui. Aqui, galera, esse é o Alshay, do Júlio aí, essa é a página aí, tá? Aqui tem todas as informações do aplicativo, alshay.com.br, a galera acessa aí para, para dar uma olhada, aqui tem um vídeo, um vídeo explicando mais ou menos o que é o aplicativo, e vocês dão uma olhada aí, tá? Vai lá, Júlio, fala mais aí sobre o... Bom, então, o Alshay é assim, a gente, depois de algumas conversas, tal, fazer algumas reuniões, a gente determinou que ele seria, a agenda seria gratuita, né? E faz o pingente se vocês terem que comprar. Entendi. Então, você tem, hoje mesmo, qualquer pessoa pode ir lá na Play Store, baixar e instalar e usar a agenda gratuitamente. Mas, para que ela possa usar o recurso de localização do patch, ela precisa comprar licença de uso, né? que a gente tirou. Então, por exemplo, tem um... esse packzinho aqui, né? Nesse pack vem o ingentinho. Massa. E vem um... um mãozinho, né? De instruções aqui, como fazer o primeiro acesso, como dar o código que vem aqui dentro, vem um... um serial, né? E que legal que eu já deixei preparado lá no Bubble 52 mil, licença. Putz. É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Tem que pensar alto logo. Eu falei, se quer saber, eu vou botar 52 mil, vem pra lá já. Oxe, é isso mesmo. Eu vou botar na cabeça. E assim, interessante que eu acho, poxa, 52 mil vai pesar, né? Cara, ele acessa muito, muito tranquilo, sabe? É, né? Ele vai buscar entre os 52 mil, ele busca o que ele fala para autorizar. é impressionante. Rápido, rápido mesmo. Olha aí, galera, às vezes a galera tem dúvida em relação a isso, a quantidade de dados que o Bubble pode ser capaz de buscar, né? Já tem um exemplo bom aí. Sim, sim. Então, aí atrás tem esse QR Code que, você querendo, mostra esse vídeo do... que você mostrou aí do site, né? A pessoa está ali na hora de comprar, ela já vê como funciona, né? Então, basicamente, o que que acontece? a gente, como a gente fez, liberou ele gratuitamente, a pessoa compra então só o pingente. Entendi. Aí, cada pingente, o valor é de 40 reais, né? E se ela quiser comprar, porque ela pode ter mais animais, né? Ela pode ter dois cachorros, três gatos, três, quatro cachorros. Então, ela, o aplicativo, ele te dá uma licença para até 10 pets. Então, mesmo no... a licença, quanto é a licença? A licença é 40 reais. Ah, é o pingente e a licença junto, né? 40 reais. O que que a gente quis fazer? A licença é para que você tenha o direito de acessar as informações que ficam aqui. Entendi. Lá no aplicativo, né? Do QR Code. Então, a gente fez ele gratuito e você paga anualmente, você paga a licença. Então, o primeiro aqui é um pack. Aqui é um pack. Vem o pingente e mais a licença de um ano. Ah, bacana, bacana. Sai 40 reais. E depois, as licenças anuais para renovar, sai 20 reais cada um. Beleza. Tem gente que fez isso. Tem gente que tinha uma forma que está cobrando, mas a manutenção, porque a gente tem manutenção nesse tipo de serviço, né? As pessoas falam, pô, você não tem servidor. Servidor enorme lá. É. Para cuidar disso aí, o Pumbo, o Pumbo é um servidor. Tem que pagar, né? Tem que pagar. Então, você imagina, sei lá, 20 mil, 30 mil, um milhão acessando, um milhão de acesso, você tem que ter uma manutenção. E a gente pensou, pô, como a gente vai fazer isso, né? E liberar para as pessoas também acessarem gratuitamente. Então, o Pingente, ele vai para agregar, né? A agenda. Massa, massa, bacana, Júlio. Galera, e quem quiser, está aí na descrição. O Júlio fez um cupom promocional aí, para quem está acompanhando a live. Quem for inscrito no canal aí, só tem um link na descrição e tem um cupom lá. Mundo no Code 15. 15% é isso, Júlio? 15%, é, 15% de desconto ali. Galera, compre aí, já está um pressão. Eu vou pegar o meu, eu tenho aqui uma enorme aqui. Ela não foge não, mas eu vou botar nela para a gente ver. Então, mas você sabe que as pessoas falam, mas o cachorro não sai, mas você às vezes leva ele em uma viagem, assim, ou você vai até, só de ir até o pet shop, o cachorro pode escapar, pode escapar no pet shop também. Verdade, é verdade. Então, o cupom de gente, ó, ele é pequenininho, bem pequenininho, e ele, como ele é leve, então serve no gato também, porque a gente pensa em fazer coisa, o cachorro tem que fazer para o gato também, né? Tem gente que não gosta de colocar a coleira no gato, mas ele é levinho, então o gato nem... Já pensou para os dois, né? É, já pensamos para os dois, né? E, inclusive, uma das atualizações, as próximas atualizações, com relação a animais exóticos, né? Mas as pessoas têm, sei lá, um pouquinho da Índia, é muito, né? Para poder também acompanhar lá na agenda, né? Não vai usar o pingente, mas não vai acessar. E pode acessar gratuitamente, né? A agenda que você falou aqui. É, ela é gratuita, né? Por exemplo, tem certos animais que você tem que monitorar o peso deles, né? Então, ali tem o... No Oshay tem o monitoramento de peso. Ah, bacana, bacana. E o aplicativo, você fez o aplicativo, é... Você colocou ele em nativo ou deixou só como link mesmo? Só como... App, Julio? Você transformou ele no WebView, alguma coisa, para botar na Apple Store e na Play Store, É, então, a princípio a gente queria até colocar na Apple, mas... Cara, olha, são 199 dólares por ano. É uma dor de cabeça em 9, É uma dor de cabeça, sabe? É, demora, é mais de 30 dias para poder ver, porque aí você vai fazer um negócio e fala, não, mas isso aqui não pode. Aí, é mais de 30 dias. É. É muito dor de cabeça. Então, o que a gente fez? Para poder acessar pela... pela Apple, a gente faz assim, pelo iPhone, né? Pelo iPhone, você pode... Eu não sabia disso, né? Eu não tenho um iPhone, mas lá embaixo, você pode criar como se fosse um PWA. É, você cria um PWA mesmo, né? É um PWA, mas não pode falar PWA pelo PWA. Fala aí, né? É para fazer tipo de uma... Um ícone na tela inicial. e funciona perfeito, É, então ele funciona tanto PWA, tanto no iPhone e para o Android que a gente colocou lá na Apple, né? A gente usou o Nativator para gerar o aplicar, né? E colocar lá. Ah, bacana, bacana. a pessoa pode baixar lá diretamente na... Eu, particularmente, acho melhor só o PWA mesmo e o link também, eu não... Com certeza, com certeza. Eu acho que, eu acho que o aplicativo na Play Store já é um empecilho para a pessoa não baixar. Porque quem que ir lá para baixar, é estranho demais, eu achei até que ele ia ficar leve, ele não ficou tão leve, entendeu? Para ser um WebView, o Nativator tinha que ter comprimido mais, mas a melhor coisa é acessar pelo... pelo browser mesmo. Eu vou... Vou ler uma... mensagem da galera aqui, ver o que a galera está falando aqui. Jogando na vida, boa noite, Matheus, Roger, 22 on e 10 likes. Deixa eu ver aqui, Matheus, boa noite, estou com uma dúvida de culinária. Matheus é esse, velho. A galera não tem minha pergunta não, a galera está brincando aqui. Só o som, que o Daniel falou que está... O som do Julio está mais baixo. O som do Julio está mais baixo, foi, foi. Mais perto do... do microfone. Então, você quer que eu mostre o aplicativo? Mostra aí, é bom, né? Mostra aí para a galera ver. O Roger disse que está fazendo dois... Está fazendo um aplicativo no Adalo, para PET também. Júlio vai mostrar aqui o aplicativo dele, galera. Vou compartilhar a tela aqui. Um abraço aí para Rodrigo Siqueira, botou uns livros aí. Está dizendo que está estudando, não é, Rodrigo? Apareceu aqui. Beleza? Então, bom, eu vou entrar com uma conta aqui que é a... para premium, né? Que é uma conta que teria... se a pessoa tivesse comprado o packzinho, né? Aham. Olha a senha. Não, não. Está tranquilo. Tem uma galera aí que tem uns caras botando mensagem aí, imagina pegar a senha dessa. não, 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 não. Meu, 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 meu... Olha lá, ele já mostra aqui, né, o plano premium, né? Plano premium. Plano premium. Aí, plano premium. Como ele... Ah, esse aqui é o meu cachorro, né? Então, ele está com o pedinte ativado, tá vendo? Não tem problema nem mostrar o número aqui. Ele já tem um pedinte ativado para ele. Mas eu vou fazer aqui, ó. Vamos supor que aí a gente vai adicionar um patch novo aqui, né? O que que eu fiz? Você pode escolher do celular. Ah, tá. Só lembrando que o Walshi, ele é totalmente mobile, né? Ele não tem a versão desse top ainda. A gente vai criar uma versão desse top dele. Mas para agilizar, para ser mais rápido, a gente fez o que a responsividade no bumbum ali ia demorar mais, né? Para deixar tudo ser responsável. Responsividade e a dor de cabeça. Todo mundo aí, cara. Mas eu acho que nas próximas atualizações, eu acho que vai melhorar. Vai melhorar muito, vai melhorar muito, cara. Então, vamos lá. Aí, você pode escolher um avatarzinho, né? A gente colocou aqui de cachorro e de gato. Aham. Eu escolhi. Massa. Só para, né? Quando você está na pressa, ele não tem. Vamos lá. Aqui. Então, o Duguito. Duguito. Aí, ele escolhe aqui, né? O gato de acima aqui dele. Por aqui. Aí, ele mostra aqui, né? Aham. O gato de um ano. Um ano aqui. Vamos ver se vai conseguir coisa da... Olha lá. Macho, a espécie, né? Cachorro. A raça. A gente colocou algumas raças aqui. Acredito que tenha todas aqui, né? Porque tem raça de cachorro. Ó. Aqui, eu acho que tem 92. E diz que tem mais. É mesmo. Aqui não mostra, não. Ele não aparece, não. No OBS, não dá para ver, não. Ah, não? Não está aparecendo? Ele só aparece depois que você coloca. Ah, depois que você coloca. Ah, tá. É coisa do OBS mesmo. Ah, é verdade. Vamos lá. Ó, se é castrado sim ou não. O tipo de pelagem. Tem pelo longo, pelo curto, pelo crespo. Massa, massa. A cor, né? É uma variedade boa aí, né? É, tem umas coisas diversas. Vamos lá. Possui microchip. Se você colocar sim, ó. Aí você pode digitar aquele microchip, né? Tem alguns cachorros que tem microchip. O peso. Aqui no peso é interessante uma coisa, né? Eu cheguei a baixar um concorrente, né? Para testar, né? Você baixa os concorrentes. Você vê as resenhas. Inclusive, eu vi algumas resenhas. Ah, não faz isso. Meu aplicativo não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Aí eu vendo o que o pessoal tinha de falha ali, né? Por lá e melhorei no all-shay. E uma das coisas que eu peguei é um aplicativo até famoso, cara. E a hora que eu fui digitar, porque ele permite que você digite o peso. Eu digitei o peso. Aí eu falei, vamos ver se o programador é bom mesmo. Eu botei lá que ele pesava 200 mil quilos. E foi. O que aconteceu? O sistema sistoliente, a hora que deu ok, ele fechou. Ele não entendeu o que eu fico. Então, o que a gente fez aqui, ó? Para não permitir que dê aí, a gente pôs um pouco aqui, ó. 7,900, 8,900, né? Eu fui pulando de um pouco em pouquinho para a pessoa colocar mais ou menos ali o quilo, né? Entendi. E se colocar muito? É, não, porque aqui tem, eu acho que eu coloquei 100 quilos, né? 95 quilos, né? Nossa senhora. Um elefante, mas vamos lá. Aí é aqui que vem aquela parte que eu falei para vocês do veterinário, né? Aqui, ó. Você coloca uma senha, ó. Essa senha será utilizada para acessar a agenda PET na tela de leitura do pingente, né? Então, tem uma senha aqui. Eu deixei padrão 000. Você põe lá, 164. Salvou. Ele vai gerar o novo PET. Eu já coloco aqui 2 de 10, né? Olha lá. E gerou o novo PET. Quando a pessoa não comprou o PET, que ela está no gratuito, essa parte aqui do pingente, né? Ela não é liberada. Então, ela fica bloqueada. Bloqueada. Então, aqui, ó. Por exemplo, você ainda não ativou um PET para esse PET, né? Então, vamos lá. Eu tenho, estou aqui com o pingente. Eu vou vir aqui. O pingente. Aqui também não tem problema, eu coloco o número. Ó. 4 mil. 2, 9. Não tem, porque aí depois você entra no editor e pau. É, mas esses números aqui, bom, tem 52 mil licenças, né? E esses números aqui eu já coloquei, mas eu acho que eu já coloquei uns 30 mil já tem lá. Então, são 30 mil pingentes que a gente ainda não fez tudo isso, né? Mas tem a capacidade, já está tudo prontinho para enxergar isso, né? Tem umas perguntas aqui, Júlio. Deixa eu te falar aqui. Vamos lá. O Trajano está perguntando o custo dos pingentes. Ficou dentro do esperado nos seus custos? Ah, sim, sim. Os custos dos pingentes, assim, tem inúmeros tipos de pingentes desses aqui, né? Os mais caros são quando você faz em alumínio, né? Na alumínio é aço anodizado, o negócio diz que não... Não vai enxergar, né? Total. Só que esse aqui também, esse é resistente à água, né? Tem péres. Ele é resistente. E ele ficou, assim, bem mais barato do que o que seria de aço. Acho que a alça anodizada é o negócio assim. E você teria que gravar, né? Ter uma máquina laser para gravar essas informações. O que acontece? Ou o QR Code, ele é bem... Ou menor, né? Então, existe um limite que você pode usar o QR Code. Porque quanto menor, mais difícil vai ser de ler. Aham. Né? Então, quando a gente gera o QR Code, a gente gera um negócio que chama... Link imputado, importamento... Acho que é isso. Isso mesmo. De link pra quê? Pra que esses detalhezinhos aqui do pingente sejam um pouco maiores, né? Porque se você usar... Se eu usasse o link mesmo do próprio Bumble lá, esse... Esse... Ele fica muito escuro aqui. Fica muito cheio de pontinho. E na hora de ler no celular, ele pode dar erro, né? Aham. E é o perfeito. Funcionando. Beleza. Tem um tipo de resina aqui, né? Que protege... Aham. O Murilo Nassá tá perguntando como é que ele busca a localização do seu pet. Ah, tá. Vamos lá. Bom, só pra eu seguir aqui então. Eu vou mostrar pra ele como ativar o QR Code. Ele mostra aqui. Se for um cachorro, mostra aqui. O legal do Bob é isso, né? Você vai falando... Se for um cachorro, mostra o cachorro. Se for um gato, mostra o gato. Mostra um gato. Simples e prático, né? É, e prático. E eu, cara... Eu adoro mexer nesse layout de layout. Eu, no layout, às vezes, por ser tão perfeccionista, até demora mais. Eu passo a tarde toda, o dia todo também, a noite toda, se puder. Não, e às vezes você olha e você fala... Não, mas esse cachorro podia ter um pouquinho mais pra cá. Já vi que ele tava em torno. Aí eu vou falar mexer. Então vamos lá. Ativar o QR Code. Aí, agora lá. Já mostra o dado. Já apareceu. Alerta, mapa. É, por exemplo, por que eu deixo essa parte do... Que eu tô te mostrando aqui. Já teve um caso de um cliente nosso que ele perdeu o ingente. E aí, como ele tem... Ele entra no aplicativo, mostra esse número pra gente. A gente vai, né? E desliga ele pra não dar problema. E aí fornece outro ingente pra ele, né? Ah, beleza. Então aqui, ó. Depois, quem que é que perguntou? O Nassar. Deixa eu ver aqui. Nassar. Murilo Nassar, né? Murilo Nassar. É, o Nassar. Então, Murilo. Agora é o seguinte. Como eu já cadastrei, o ingente já tá funcionando. E eu vou pegar... Deixa eu pegar o meu celular aqui. Foi aí, não? Bom, vamos lá. Aí. Ah. É assim, ó. Vamos lá. Você aponta. O cachorro ficou perdido, né? Achou o cachorro. Aponta pra ele. Aí ele vai... No meu celular, ele mostra no cantinho aqui, ó. Certo. Aí ele mostra a URL encurtada. Aí você põe... Acessar. Olha lá. Aí ele mostrou aqui. É, ele mostrou. Os dados do tutor, o contato. E... Ah, bacana. O nome dele. Certo. Aí. Aí aqui embaixo, ó. Você vai ter lá, ó. Acessar a localização, né? Uhum. Enviar a localização. Então, por exemplo. Vamos lá. Vamos enviar a localização. Quando clica, ele vai fazer uma pergunta aqui. Pra você ativar o seu GPS, né? Na próxima tela, ele já pergunta. Certo. Pra permitir. Massa. Aí você permite. Aí ele fala, né? Ok aqui. Beleza. O que aconteceu? O sistema já mandou pro... Pro aplicativo do tutor. A localização. Ele já deu o endereço e vai mostrando o mapa, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá lá. Aí você vem aqui. Tem mapa. É o Doguito, né? É o Doguito. Ó lá. Rua Piratininga. Piratininga. 182. É a rua de trás. Porque ele tem... Você viu que eu escrevo ali, ó. Pode haver uma diferença de até 30 metros. Entendi. Beleza. Porém, é porque eu tô no fundo da casa. Então, eu tô mais que o fundo da casa. Se eu tivesse mais pra frente, ele ia dar a rua na frente. Lá na frente. E aí você pode verificar aqui, ó. Olha lá. A biodiversidade, né? Aham. A clínica que eu fiz lá, que é a pronte veste. Aqui. Também eu tô no fundo da casa, senão ele daria a frente aqui. Ah, bacana. Na Roma de Iguaçu. Bacana, gente. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tem a pergunta do Antônio. Antônio Machado. Ele tá perguntando se esse é o teu trabalho principal. Ou se você ainda tá testando essa ideia. Pra ver se tem tração. Agora é o que vai. Porque não tem... Como eu falei, eu tenho uma empresa que desenvolve sites, né? Então, eu faço sites em WordPress. Mas depois que eu mexer no Google, eu só vou fazer o site pra dar o link do aplicativo. O nosso aplicativo que eu vou fazer. Não vou mais mexer no Google. WordPress vai ser só uma landing page básica com links e pronto. Então, eu fiz o site do Wallshade no WordPress, também fiz do Vio Universidade. Porque o WordPress tem, eu gosto daqueles efeitos dele, né? Usei o Elementor lá e tem uns efeitos. Vamos chegar nisso ainda. É hora que chegar. Vai, vai. Com certeza vai. Tem mais jeito. Então, e aí eu faço tudo ali. Mas, assim, se você fala assim, ó, essa é a principal atividade. Se alguém me solicitar fazer um site de empresa, eu vou fazer. Mas, eu não quero, sabe? O negócio é o bubble e criar aplicativo. Porque tá cheio aí de demanda. Tem muita coisa pra fazer. E aquele negócio, né? Da tal da... Você... O cara tem uma dor e você tem que curar essa dor dele. Ele precisa... Tem muita coisa. Tem muita coisa. Às vezes tem gente que entra pro mundo novo hoje aí pra fazer um aplicativo. Ele acaba fazendo um aplicativo pra pizzaria dele, por exemplo. E a hora que ele vê que a... Pode vender essa ideia. É, ele fala... Meu, aí ele vende a pizzaria pra vender só pra pizzaria. Ele fala, que pizza que tem, meu? O trabalho que dá pra fazer pizza. Reconectou. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tão ouvindo aí, galera? É, Júlio. O Vitor Sotero tá perguntando aqui se tem algum contrato online com quem faz a assinatura. Então, a gente tem... Lá na frente, na primeira página, a gente tem a política de privacidade. Ali a gente fala sobre... Qual é a coisa de LGPD, né? De DVD, tudo certinho ali. A gente usa esse tipo de... De contrato, né? De contrato. É aquele que é o padrão, né? Pra esse tipo de coisa online, né? Beleza, beleza. E se a galera tem mais alguma pergunta pro Júlio aí? Lembrando, galera. Quem se interessar aí, o link tá na descrição aí, viu? Eu vou encomendar o meu pro Júlio. Olha, tem mais um detalhe aqui. Quando você... Vamos supor, você tá lá, seu cachorro sumiu, saiu correndo. Você não conseguiu alcançar ele. Aí você vai lá no aplicativo e já liga o alerta pet. Tá vendo? Ah, cara. Tomei um susto. Achei que você ia dar um choque nele pra ele parar. Exato, cara. Brincadeira, brincadeira. O alerta pet é o seguinte. É pra que quando a pessoa lê ali o QR Code, ela entenda que o pet realmente... O tutor não sabe que ele tá ali. O moço vai estar numa praça enorme e o cachorro tá lá, o cara tá ali. Tá vendo o cachorro dele. Mas a pessoa, nossa, o que que é isso? Vai ler lá? Não tá falando que tá perdido. Só tem os dados ali. Inclusive, se você não quiser exibir esses dados, só vai exibir o nome do cachorro e o contato, se alguém quiser fazer o contato com o tutor, você tem essa opção. Justamente com as da LGPD também, que não é uma coisa que você possa deixar aberto pra todo mundo ver. Então, aqui você entra e você ativa o alerta. Se você quiser dar uma recompensa, você pode, por quê? Por exemplo, mil reais, e ativa o alerta pet. Mas... Agora, aqui, quando fizer a leitura, deixa eu ver, a gente vai mostrar aqui. Vamos entrar de novo aqui. Vou mostrar de novo aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar... E vai mostrar essa tela. Ah, muito bem. Aí já mostra primeiro logo. É, já fala, ó... Tem milão aí, tem milão aí. Tem milão aí. Aí, realmente, no alerta pet, ele libera todos os contatos, né, pra poder encontrar o cachorro. Teve um rapaz que perguntou pra mim, acho que eu não lembro onde foi, ele perguntou assim, poxa, mas aí a pessoa não vai querer subir com o cachorro pra ter a recompensa? Não porque esse tipo de informação não deve ficar aberta, entendeu? A pessoa vai ler, não vai aparecer ali. A não ser que ele realmente... Esteja sumido mesmo, né? É, porque, assim, existe um concorrente nosso que ele coloca lá, assim, pode haver recompensa. Então, o cara pôs. O cara já sabe, né? Então, eu vou subir com o cachorro, depois eu espero ele... É verdade. E aí você pode desativar aqui depois o alerta pet, né? Pra ficar tudo ok. Massa, Júlio. Massa mesmo. O João Vitor tá perguntando se foi você que desenvolveu sozinho e em quanto tempo? Sozinho. Sozinho, né, Júlio? Quanto tempo levou, Júlio? Bom, sozinho, assim, né? Eu não entendo nada de cachorro. Então, as informações que vieram pra mim e eu transmiti isso pro... Compilou. É, eu compilei e ele me deu. Vou até clicar aqui na agenda aqui. Então, o tempo. O tempo foi assim. A gente foi, depois de planejado, tudo certinho, o que ia ser colocado em cada uma dessas opções aqui. Vacina, TV10, V8, pra gata diferente. Então, você tem que falar quando entrar e for um gato aqui em cima. Então, muda as informações. Então, cada um tem uma informação diferente. Por causa disso, e no meio dessa produção, eu parei pra fazer um outro aplicativo. Olha isso. Por quê? Essa mesma galera, né? Os veterinários, queriam um aplicativo de curso online de auxílio veterinário. Aí eu falei, e agora? Vou parar ou achei? Pra fazer esse outro. É, pra fazer esse outro. E aí, aí eles queriam, não, mas, poxa, você faz. Achei que é assim, né? Falar. Quanto tempo. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Até um amigo meu impressionado. Eu não acredito que você fez isso aí, gente. Em dois dias. Em dois dias. O Bubble é impressionante, cara. É o básico. Eu não fiz algum. É um EAD, né? Pô, o cara vai me dar. Não, mas ele faz o que eles me pediram. Júlio, tem que exibir as aulas e tem que clicar e me aparecer o vídeo daquela aula com alguns documentos, né? Que pertencem àquela aula. Pô, dois dias. É isso mesmo. Eu fui lá e aí, beleza. Mas, então, no meio do caminho tem umas paradas, né? Isso aí é dois dias, tranquilo. Mas, assim, juntando todo o tempo do... Isso que eu contei é só uma historinha, tá? Porque dois dias não é nada, né? É, o... Juntando todo o tempo aí eu acho que uns três meses, mais ou menos. Três meses, é. É a média mesmo. É, porque assim, aquele negócio, né? Que nem eu falei, eu sou meio perfeccionista. Ah, beleza. E a gente fazia assim, a gente fez vacina, fez vermífugo, fez pombas e carrapatos. A gente começou e consulta. Podia ter também. Aí vai adicionando. É, e vai adicionando. Tanto que, você viu que eu coloquei aqui em breve controle de remédio, controle de ação e o buentoso. Por quê? Se você for ficar parando pra, né? Melhor o... Você vai lançando e vai atualizando, né? Melhor, né? Vai ter na aceitação do público e vai... Isso, e vai ainda. Agora, por exemplo, a gente tem essas outras opções pra liberar aí já. O controle de remédio que seria uma... Eu acredito que seja um pouquinho mais complicado. Tem mais conta, né? Eu não vou fazer... Vai ter mais conta. E o buentoso a gente já vai liberar no próximo mês, né? E o controle de ação fica pra um... Chico sequente ali, porque é... Inclusive, essa parte de controle de ação a gente quer ver se se conecta com a parte de... De um marketplace mesmo. A gente criar um marketplace. Então, a medida que você vai pôr ali, né? A gente encontrar em volta dele, que aí o Bumble pra fazer isso é show de bola, né? Ele encontra em volta dele tantos quilômetros, né? Usando o Google Maps. Uma ração que ele tá dando pro cachorro dele. Ah, massa, velho. Massa, bem pensado, viu? Vai ficar legal. Massa mesmo. A gente já incrementou aqui até deixei habilitado, ó. Que vai ser o Clube Elchey. Ó, vai ter pra você e para o seu pet. Entendeu? Aí vai escolher a cidade e ver as ofertas. Ver as ofertas próximas, né? É, ver as ofertas próximas aqui. E pra você, que a gente fez assim, eu vou supor que... Ah, sei lá, farmácia... Às vezes, isso aqui é pra você também, não é só o cachorro. Eu vou pra que a gente serve pras duas coisas, entendeu? Beleza. Deixa eu ver a pergunta aqui. Tem algumas perguntas aqui. O Anderson, como está o planejamento para propagar o serviço pelo Brasil? Quais os meios que você vai utilizar? Acho que é questão de marketing, né? Sim, sim. Quanto o serviço já atingiu a sua cidade por esse meio de prospecção? Bom, então, como a gente lançou ele recentemente, né? Então, a gente está criando pontos, né? Estudando pontos onde a gente vai distribuir o Alchey. Parece que em São Paulo a gente já vai ter uma rede grande que acompanha 20 lojas. Massa. E, assim, clínicas, qualquer loja diferente à PET, a gente pode colocar, né? Muito mais em clínicas também. A gente até mandou fazer um display. Eu tenho um protótipo dele aqui. Ah, bacana. Ele vai ser um desse, mas vai ser grande. E eles estão pra chegar. Então, a gente vai distribuir junto com isso. É colocar os... Os pingentes. Pingentes pra fazer a distribuição, né? Pra fazer a venda. Ele falou sobre relação à divulgação. Hoje a gente tem o Instagram que está com 10 mil seguidores. A gente conseguiu já 10 mil seguidores. Putz, massa. Já tem o arrasta pra cima. Já porra. Já tem o arrasta pra cima. Então, a gente tem, assim, um amigo meu, né? Que ele cuida só do Instagram. Porque, cara, eu também faço isso, mas não dá tempo. Você tem que focar, entendeu? Nessa parte. Então, assim, fiz sozinho? Fiz, mas só que tem outras coisas que tem que ser feita, hein? Senão... Fiz o aplicativo, né? O resto... É, fiz o aplicativo. Vai vender... Eu sou melhor desenvolvedor do que vendedor. Então, eu já falei isso, hein? E... Bom, então a gente usou o Instagram. Tem uma conta no Facebook. E... Mas esse tipo de produto, cara, eu acredito que seja mais, assim, indicação. Não indica pro outro produto, porque quem usou mesmo é quem vai ver. Pô, que legal. Eu tô mostrando aqui. Eu tô mostrando aqui. Aqui. Aqui vai ser um ponto de venda, galera. É, é. Um ponto de venda tá aqui, ó. Vindo como funciona, entendeu? Pode baixar pra testar? Pode. Mas aí você fala pra pessoa baixar lá, mas não... Depois eu faço. E aqui, por exemplo, vocês tão vendo como funciona. E... E tem aquela coisa, né? Do videozinho. Quando a pessoa chegar lá na loja, ela pode ver o vídeo aqui. Já tem uma base de como funciona ele, né? E a agenda livre. Ela pode baixar pra testar. Lá dentro do... Aqui dentro, né? Do aplicativo. Tem a propaganda, né? Você pode vir aqui, ó. E comprar o... O vingente por aqui. Na massa. Bom, onde comprar, ele vai mostrar. Só que essa promoção que a gente tá fazendo aqui de 15% é só no site, tá? Porque eu não... Não fiz a... Eu não habilitei ela aqui dentro do aplicativo. Do aplicativo. É isso aí. Então, se você escolhe aqui, ó. Aqui lá. São Paulo. Isso. Aqui não aparece, né? Você falou que não aparecem as cidades aqui, né? É, não aparece não. O dropdown... Todo dropdown que tiver não aparece no OBS, não. Algum... É, então... Aí eu... Ó, eu fiz um mapinha aqui, né? Pra... Aham. Encontrar, mesmo de comprar. E você pode comprar também... Cadê? Pode comprar diretamente aqui no aplicativo via Stripe. Massa. Eu fiz a conexão Stripe simples, cara. É o melhor meio de pagamento é o Stripe, né? É, é... Tem o plugin, né? O plugin do Stripe já pronto, do Bubble. É. Tranquilo. Aí você faz... Pode fazer a compra por aqui, ó. Pode escolher a quantidade de pingentes. Pode, se quiser 100 pingentes. Não tem problema, não. É mó dar 100 pingentes aqui. Tranquilo. O frete é bem diário. Vai embora. Então, assim... É... Mas se for comprar esses mil aí, viu, galera? Compra pelo... Pelo link aí do... É, compra por um ponto. É. Lá no site. Então, é... Bom, tem a parte do perfil do tutor aqui também, né? Onde você... Coloca as informações aqui, o nome, né? Aham. Se ele for um... WhatsApp, ele vai mostrar lá o botão do WhatsApp. Então, eu cuidei dessa parte para que apareça, né? Ou tire, né? E aqui está aquela parte que eu falei para você, ó. Deixar os dados acima, ativos permanentemente, né? Se a pessoa quiser. Pode deixar lá toda vez que... que lê o QR Code e aparece. É porque, assim, tem muita gente que vai ler de curiosidade. Um exemplo é o... O Pet Shop. Se você deixar no Pet Shop, o cara fala, o que é isso aqui? Pum, já leu, já tem... Aí tem telefone, tá tudo ali. Não sei se, né? Se a pessoa não quiser. Mas... Tem essa opção também. Massa demais, Júlio. Massa demais mesmo. Obrigado, obrigado. Ficou show de bola. Ficou bem... Bem completo, viu, cara? Massa mesmo. É... Deixa eu ver se tem... Alguém tem mais perguntas, Júlio? Tem mais alguma coisa? Mais alguma funcionalidade, Júlio? Você pode falar. Então, aqui só na parte de agendas, né? Precisa o pessoal saber mais ou menos, ó. Por exemplo, vacinas. Você vem aqui, ó. Não tem uma vacina adicionada. Vem aqui, né? Digita, sei lá. Então, o veterinário... Escolha aqui a data. Tipo de vacina. Sei lá. V10. Aí ele tem aqui, revacinar. Né? Todas essas informações, eles me passaram, né? Porque veterinário, ele sabe exatamente, né? Olha lá. Um mês, 21 dias. Não revacinar. Se você for não revacinar, ele não vai te lembrar depois. Aí põe, por exemplo, 12 meses. Você salva. Ó, nós te avisaremos no dia da vacina. Aí o sistema avisa quando chegar no dia da vacinação. E aí ele tem aqui as opções. Olha lá. Não aplicada, né? Que é a que vai ficar depois de um ano. Você colocou no dia? Será que isso não vai dar problema, não? É, então. Eles mesmos pediram pra eu alterar pra um dia antes, pelo menos. É, acho que é... Um dia antes. É, eu vou ver se eu faço. Eu posso fazer isso até alterar amanhã. Isso porque um dia antes é melhor porque o cara... Porque o cara pode estar um bocado de coisa fazendo. É, é. Aí é complicado. Vou, eu vou mesmo. Apesar que eu acho que não tem nada, né? Falhar um dia ou dois aí de vacina. Não, é. Não, isso não tem. Não tem problema. Mas pode dar problema no dia da consulta. Porque aqui tem pra você... Ah, certo. Vai ficar um dia de consulta e aí realmente no dia, você se lembra, né? É, eu vou alterar lá. É. Aí aqui, ó, você pode mudar o status, se foi aplicado ou não aplicado. Tá aguardando, né? Porque ainda não chegou o dia 22. Se tivesse aqui, ele tá colocando como atrasado, né? Você pode fazer a alteração. Pode fazer a alteração direta aqui, né? Dessas informações. E aí eu fiz o seguinte, como é muita informação, e eu, como eu te falei, eu vi outros aplicativos, né? E nesses outros aplicativos, essa organização aqui, na verdade, a organização, ele começa a preencher e vai embora. É muita informação. Então, você imagina, se você tiver uma estágio de 10 anos um animal, né? Então, eu criei aqui uma caixinha de arquivados. É, você pode arquivar aqui, joga para arquivo, aí ele fica lá, guardadinho, né? Se você quiser voltar também, você pode voltar ele para lá, né? E para ficar mais limpo, né? Isso aqui é desse ano, então, ainda vou melhorar essa parte aqui, colocando uma pesquisa por data, né? Para se organizar melhor ali. Beleza, vamos ver aqui o que a galera está falando aqui. Vitor Sotero, perdi o início, o app foi feito onde? Vitor, o app foi feito no Bubble. O Júlio está perguntando se vai usar Face Ads ou Google Ads. Sim, a gente está, esse rapaz que cuida dessa parte de Instagram para a gente já está fazendo todas as configurações, né? Ele também mexe no Bubble, isso é legal, porque eu fico com ciúmes que vai mexer no meu aplicativo, mas não tem que deixar, tem jeito, a pessoa vai ter que, né? É, é. Para ajudar, vai ter que mexer, é isso. Você fica com uma cena que você passa o negócio, meio... É colega, é colega... Colega pode, né? É, não, é. Mas a gente vai fazer essa parte, sim, já está tudo planejado, já. No site já está acontecendo, já está instalando hoje. Hoje a gente instalou, acho, a parte do Google Ads. Beleza, cara, estamos chegando aqui já a uma hora de live, foi bem bacana mesmo, Júlio. Seu aplicativo está de parabéns, cara, parabéns mesmo. Valeu, obrigado, obrigado. Show de bola, velho. Tem umas fotos sujas ainda, tem uma... Não pode parar, não. Falar para a galera, quem tiver um aplicativo bacana aí, que quiser, que queira que eu traga aqui no canal, fala comigo aí, pode falar por e-mail ou em algum comentário, que a gente dá uma olhada no aplicativo e vê, tá? E a gente traz ele aqui, mostra para a galera aí, assim como o Júlio. Eu estou querendo trazer os aplicativos aí, que é muito massa mostrar que o NoCode, você pode fazer coisas incríveis aqui com o NoCode, né, cara? Sim, sim. Essas coisas são, nossa, quando eu comecei a mexer e eu vi as coisas que você estava fazendo, cara, é que você está fazendo uma coisa e você já está pensando, olha, mas dá para fazer isso. É. Eu vou deixar isso aí guardado, aí já volta. Eu deixo anotado. Cria mais um aplicativozinho lá e vai somando, cem, duzentos... É sério, o meu tem mais de cem lá, cara. Então, nessa brincadeira aí de mexendo e tal para aprender, eu tenho um aplicativo que praticamente está pronto. Olha que não tem nada a ver com isso, mas para treinar eu criei um aplicativo assim que pelo que eu vi, só existe mais um, que é lojas de tênis, tênis não tênis, tênis de jogar tênis. É de um amigo meu que tem uma loja em Campinas e ele queria um aplicativo onde, quer dizer, toda a raquete tem que ser encordoada, tem que colocar aquele cordãozinho lá e eu não sabia, mas é três, quatro do jogo tem que trocar, o negócio estoura. E é caro isso aí. É, é caro para encordoar. E aí eu criei, ele anotava, tudo no papelzinho. Tudo anotava assim, ah, vai encordoar, tanto de pressão e tal. Eu fui lá e criei o aplicativo. Massa, massa. Inclusive, até pelo pessoal da comunidade lá, eu aprendi a fazer a impressão dele, impressão na térmica, né? E aí funciona perfeito. Agora sai para ele lá o papelzinho com todas as informações, entendeu? Massa, massa. A tensão da corda, o que que vai. Então, assim, você vai mexendo, você vai criando as coisas. E ele tá lá. Tá funcionando para ele lá, né? Pelo menos dá para ele fazer o... Aí eu não vou pôr para vender esse porque, assim, são... É outro nicho, né? Alguém já tá de olho aí, viu, Júlio? Avisar logo, já tem... A galera já tá de olho aí, Diabo. Brincadeira. Mas é, mas é legal. Não, isso aí é... Não tem jeito assim, ó, concorrência, você sempre vai ter. Não adianta. Não adianta não. Não adianta não. Ele tem. Só que eu peguei as falhas, né, que os outros tinham, que o pessoal... É legal isso, o pessoal olhar lá nas resenhas, que nem... A gente tá falando que não é necessidade mesmo de ter um aplicativo desse no... Na Play Store. Acho que não, né? Não precisa. E aí, né? A hora que a pessoa sabe que não precisa baixar o negócio, que ela pode ter ali a hora que ela quiser, é melhor ainda. Melhor. Então a pessoa pode ver ali as resenhas. Eu usei isso. Eu usei, né? A resenha. Ah, poxa, mas não tem controle de peso. Ah, mas... Ah, vamos colocar o controle de peso. Aí você já pegou. É, já eu vou te agradecer. Tá chegando a uma hora aqui de... De live. É... Queria agradecer a todo mundo também que compareceu aí a live. É... Parabenizar você de novo, Júlio. Massa demais o aplicativo. E se alguém tiver... Quiser falar mais alguma coisa aí, quer falar mais alguma coisa com o Júlio? Vamos ver, esperar a galera ver se fala alguma coisa aí. Eu acho que ninguém vai... Tá todo mundo em silêncio aí. Júlio, brigadão, cara. Valeu. A live foi show de bola. Prazer te conhecer. E... E tamo aí na comunidade, tamo todo lugar aí, que precisando, a gente tá aqui, viu? Tranquilo. Eu que agradeço aí, né? A oportunidade de a gente mostrar o Alcheia aí. Os meus sócios também agradecem, né? Por estar mostrando aí. Lembrando, né? 15% de desconto lá com o código aí. E... Bom, prazer também conhecer você, conversar com você aí direto. E obrigado. Boa noite pra todo mundo aí. Obrigado por essa oportunidade aí. Valeu, valeu, Juliano. Valeu, galera. Obrigado pela presença. Até a próxima. E aí